Senhoras e senhores, ele que vem com um personagem aí, um vovôzinho alemão e é um aluno querido que já tá comigo há muito tempo também, já faz mágica e, senhoras e senhores, com vocês, Gil! Vem pra cá! Mas, ainda tocando o telefone aí, ai, é... Telefone, nessa hora, tirando meu soninho! Olá! Eu não tô escutando, não tô escutando, mas também quem botou isso aqui dentro? Alô! Oh, querida! Lindinha! Lufrida! Nossa netinha tá no telefone! Fala, querida! Tu quer me ver? Eu vou ligar aqui a câmera do celular! Liguei a câmera, tá me vendo? Olha como eu tô bonito! É! Tu dá um palmo, Tico? Tá frio, muito frio! Que? Tu quer que eu faça mágica pra ti? Ih! Ovo! Ovo faz tempo que não faz mágica, mas eu tenho aqui uma coisa aqui! Olha só! Eu vou te ensinar uma mágica que tu quer aprender! Pega um cartolina! É! Aquele papel mais duro! Bota um bolinha, cola na frente! Atrás! Atrás do papel! Tu bota duas bolinhas! Duas! E no outro lado, três! E no outro, quatro! Hã? Não entendeu? Olha, é simples! Um bolinha! Dois bolinhas! Três bolinhas! Quatro bolinhas! É simples! Ha! Eu vou te explicar! O vovo! Bota um bolinha na frente! Atrás, dois bolinhas! Quando o vovo vira, parece que tem três aqui! Mas, Coria, só tem dois bolinhas! Aqui, parece que tem quatro bolinhas! Mas só tem três! Engraçado, né? Ó! Ó! Três bolinhas! Ilição de óptica! Então, agora, vê como é que fica! Um bolinha! Dois bolinhas! Três bolinhas! Tem gente que olha isso e não sei porquê! Ele acha que tem três bolinhas! Ó! E não é que tem mesmo! E quando olha as quatro bolinhas, eles acham que aqui, nesse mão, também tem quatro bolinhas! E na verdade, só tem três bolinhas! Ó! Olha só! Que loucura! Quatro! Tem gente que até acha que está em cinco bolinhas! Isso é impossível! Ou então, até seis bolinhas! Hã? Tem seis bolinhas! Eu consegui! Eu vou conseguir fazer um negócio que ele nem sabe fazer! Outra hora, eu te explico como é que é isso aqui! Sabe qual é o segredo da mágica? O mistério! Isso é que mantém a mágica viva! Lindinha! Um curso grande pra ti! Que bom te fazer! E, gente, bom domingo! Feliz dia dos pais! Tchau, tchau!